Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial, mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso, que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo, qual a sua opinião? Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial, mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso, que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo, qual a sua opinião? Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo, qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo, qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo, qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo, qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo qual a sua opinião Tem gente falando assim, ai não gostei do seu cabelo, ficou artificial Mas quer ver gente, aqui ó, tem uma coisa no meio dele que eu queria mostrar pra quem fala isso Que essa parte é, ai meu Deus, observe que eu não me importo qual a sua opinião Ah!